Olá, hoje o programa vai falar sobre um assunto que mexe com o bolso de todos nós, os impostos. Você vai conhecer histórias de empresários e pessoas comuns e saber como eles lidam com a alta carga tributária no país. O Repórter Justiça começa agora. A economia não para e enquanto vivemos pagamos impostos. Existem os diretos e os indiretos, que são pagos quando consumimos serviços ou produtos. Nossa primeira parada é na casa de Dona Valdeci. Ela tem 68 anos e está aposentada. Mas não quer dizer que parou, ainda é muito ativa. Para uma conversa sobre impostos, o Repórter Justiça também convidou o Álvaro Modernel, educador financeiro. Dona Valdeci, a senhora separou aqui os impostos que a senhora paga diretamente, né? Quais são eles? São IPTU, IPVA e imposto de renda. Álvaro, e esses atingem diretamente a renda, né, do trabalhador? Esses atingem diretamente são aqueles mais visíveis, são aqueles que a pessoa paga diretamente pelo imposto. O imposto de renda é pago pela proporcionalidade da renda. Essa renda pode ser de salários, de aposentadoria, de aluguéis ou de outras atividades. Soma-se todo esse tipo de ingresso, esse tipo de renda, e conforme a faixa de valores, que isso vai incidir uma alíquota que pode variar de 7,5% até 27,5%. Eu diria que a carga média tributária nesse quesito seria de 20% a 25%. Pelo que a senhora me mostrou, o que a senhora pagou diretamente, sem os imóveis que estão ocupados, quase R$ 1.200. Quando a senhora vê R$ 1.200 indo para o IPTU, o que que sente o bolso? Aqui não tem águas pluviais, não tem nada assim, a gente paga praticamente, só paga para o governo. Porque na realidade, a gente não tem benefício nenhum, a não ser a moradia. E na verdade, o IPTU era para ter um benefício, né? É, a percepção geral do brasileiro, o que mais revolta o brasileiro geral é essa. É que além de nós termos no Brasil uma conhecida carga tributária muito elevada, o nível de retorno que nós temos não é suficiente. Como na garagem são dois carros, sem contar o da filha dela, dona Valdeci tem todos os anos que quitaram imposto sobre propriedade de veículos automotores, mais conhecido como IPVA. É pesado R$ 2.600 de IPVA todo ano? É pesado. Eu acho pesado. Quando a senhora vê esse dinheiro saindo assim, o que que a senhora pensa? Eu pago numa revolta tão grande. Apesar de que eu uso carros, é utilitário, é, mas eu acho assim um absurdo. Porque hoje em dia você fala assim, ah, eu tenho isso. Mas você não tem nada. Porque se você não pagar, você não é dono de nada, né? Então, é revoltante. Você trabalha, tem pessoa e as coisas, mas se você não pagar, você não pode continuar com ele. Então, de IPVA, Alvaro, ela paga em torno de R$ 2.500, R$ 2.600 por mês. A alíquota do IPVA em todo o país, ela varia de quanto a quanto? Porém, de estado para estado, a mínima que nós temos hoje no Brasil é 2%, a maior é 4%. Na maioria dos estados, fica por volta de 3%. A senhora tem a percepção de que a senhora paga imposto em todos os outros produtos que a senhora consome? Desde a energia elétrica até uma latinha de milho que a senhora compra. A senhora tem percepção disso? Que em todos os produtos tem imposto? Com certeza. Ela se sente bastante pesada, né? Porque ela paga imposto direto e indiretamente. Então, de uma renda suposta de R$ 10 mil da família, se ela fosse pagar apenas os impostos diretos, parece que sobraria R$ 6 mil, R$ 7 mil. Mas como é que ela vê que sobra tão menos ou falta ainda no final do mês? É por isso que além do consumo, daquilo que se pagaria pela carne, pelo arroz, pelo feijão, pela calça, pela televisão, dentro disso são outros impostos que também deveriam reverter a favor do cidadão. Uma das alternativas para tentar, pelo menos, amenizar a forte carga tributária são programas de incentivo ao consumidor pedir nota fiscal. Existem em vários estados, como por exemplo aqui no Distrito Federal, em São Paulo, em Goiás. Aqui no caso da dona Valdeci, em um dos carros, ela conseguiu um abatimento de R$ 309 no IPVA. Álvaro, essa é uma alternativa que o consumidor deve ficar atento? Se tiver algum programa de incentivo no seu estado, ele deve mesmo aproveitar esse tipo de oportunidade? Embora eu também ache que o retorno seja muito pequeno, não pode ser desperdiçado. É o simples ato de solicitar nota fiscal e informar o CPF que vai gerar esse benefício. Agora nós vamos conhecer esta empresa, que funciona por música. É que aqui o foco é atender amantes da música. São vendidos instrumentos, equipamentos para som. A empresa também é especializada na manutenção, gravação em alta qualidade. Possui estúdios e não para por aí. O que hoje se tornou uma empresa de respeito, começou de forma bem mais simples. O Aldo conta que não foi fácil. É um caminho meio tortuoso, meio distante também. Hoje estou com 44 anos, esse ano eu faço 45. E eu praticamente comercializo, vamos dizer assim, produtos e serviços desde os 15, 16 anos de idade informalmente. E formalmente a partir do ano de 1993, que foi quando foi instituída a minha empresa. O empresário lembra alguns fatos que foram importantes para o crescimento do setor que ele atua. O mercado da música, ele teve um fator que eu diria que foi muito significativo, que foi a abertura do mercado em 1992. Porque a indústria nacional, ela em si, ela é muito fraca. Ela não consegue suprir a demanda da necessidade dos músicos. Eu sempre procurei estar sempre lendo, me atualizando, porque é um mercado muito dinâmico, entendeu? Então, e outros fatores importantes também que eu, assim, relevo muito é a questão da própria ascensão econômica do país em um determinado período. A questão do imposto, do super simples, que veio facilitar muito a vida do empresário, do empreendedor. O Simples Nacional é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança e fiscalização de tributos para as microempresas e empresas de pequeno porte, previsto na Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006. abrange os seguintes tributos, IRPJ, CSLL, PIS-PASEP, COFINS, IPI, ICMS e ISS e a contribuição para a Seguridade Social, destinada à Previdência Social de Responsabilidade das Pessoas Jurídicas. Para entender mais o assunto, conversamos com o advogado Eric Indrilo, especialista na área tributária. Ele explica que, apesar da criação do Simples, no geral, nosso sistema é considerado complexo. A nossa Constituição define quais são as espécies tributárias, quem vai cobrar, se o Poder Executivo pode ou não aumentar as alíquotas. Algumas vezes define até as alíquotas. Então, a gente chama isso de um sistema analítico. Então, a Constituição vai profundo nisso. Na pessoa física, existe uma tabela progressiva, que vai até 27,5. Na pessoa jurídica, existem vários modelos de tributação de imposto de renda, que a gente chama de lucro real ou lucro presumido. E isso é definido por atividade, essas alíquotas de lucro presumido. E é um imposto cuja arrecadação tem um impacto muito forte nos cofres da União. Pode ser modificado por medida provisória, desde convertida em lei. Bom, agora vamos voltar para a loja de instrumentos musicais. O Simples representou redução na carga tributária da empresa. Olha, teve um significado muito bom, porque a gente... Eu lembro que na época, tem um certo tempo já, mas só de ICMS nós pagávamos 17%. E tinham alguns outros fatores também, alguns outros impostos, que vinham de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses. Era uma confusão, assim. Era meio que pegadinha do malandro toda hora, aquela coisa assim, era muito instável. E com o Simples, não. Então, com o Simples, a gente se enquadra numa alíquota X, num percentual X. Você já faz um planejamento, sabe que aquilo ali, em cima do seu faturamento, você tem que pagar. E, obviamente, se não pagar, você desenquadra. Então, você acaba trabalhando de uma forma mais planejada, mas é planejada, de uma forma mais estruturada. Para a empresa não sair do tom e atingir o sonhado crescimento, uma boa assessoria contábil foi fundamental. O especialista mostrou qual o caminho a seguir, sem desperdiçar recursos e, ao mesmo tempo, cumprir a lei. O planejamento tributário é muito importante para o negócio não desafinar. Eu tenho um contador, né? Eu, graças a Deus, tive a felicidade de ter um contador que me auxilia muito. Ele, na realidade, para mim, é como se fosse um consultor contábil. Porque ele me orienta, ele me informa, ele está sempre me dizendo olha, é por aqui, não é... Isso aqui que você está fazendo não é dessa forma, tem que ser dessa forma. E aí você acaba andando de uma forma mais assertiva, né? De uma forma mais correta. E que direcionou o caminho da minha empresa. Olha, para você não ter problemas e para você alcançar os objetivos que você quer, você tem que agir assim, 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 assim. A analogia que eu faria como pessoa física seria como aquela pessoa que não declara o imposto de renda e que recebe uma multa absurda por não ter declarado ou por ter perdido o prazo. ou aquela pessoa que declara e que, às vezes, tem coisas que ela poderia ter inserido e não inseriu. Ou aquela pessoa que declara o imposto de renda e coloca informações ali que são irrelevantes ou são informações desnecessárias. Ou seja, para ter uma assertividade, para ter uma coisa correta, é necessário você se cercar do máximo de informação, né? No próximo bloco, vamos conhecer uma contadora que faz trabalho voltado para a área da saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí